E aí, gente! Hoje o vídeo vai ser um vlog. Eu tenho muita coisa pra fazer hoje aqui em casa e eu vou mostrar pra vocês. Eu já fiz umas coisas, eu fui no médico hoje de manhã lá no centro, já andei com o Nick também, duas vezes já. E eu já fiz compras também, eu vou mostrar pra vocês a minha compra, uma compra bem pequena que eu fiz. Não esquece de curtir esse vídeo que me ajuda muito e também pra saber se vocês gostam de ver vlog aqui no canal. Também inscreve-se no canal se você já não está inscrito. Então, tenho essa cesta de roupa e toalhas sujas pra lavar e eu tô levando esse produto pra usar. A marca Game Flames, é bem legal. É um saquinho que já tem o detergente e amaciante. Aí, dependendo do tanto de roupa que você vai lavar, você pode jogar um saquinho ou dois. E é só isso, é bem simples. Coloquei a roupa pra lavar. E, gente, hoje tá muito frio. Vou mostrar pra vocês como que tá lá fora, cheio de neve. Tá bem frio. Agora eu vou aguardar as compras. Comprei essas duas sacolas aqui. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. É difícil fazer uma compra grande porque eu preciso subir com tudo. Então, compra maior, sim, eu espero fazer com o namorado. Eu comprei esses chips de sal e vinagre da Miss Bakes, muito bom. Três pacotes de salada Caesar. E eu gosto muito desses pacotes porque vem com o molho, vem com os pitons e com o queijo. Comprei esse biscoito salgado aqui pra colocar queijo, presunto. Comprei esse pão italiano que a gente gosta muito. A ração do Nicky, quase 10 dólares, mas ele ama essa ração. Comprei duas caixas desse Bagel Bites. É muito bom. Tipo, se você tiver com muita fome, tiver com preguiça, é só colocar no forninho. E vem com queijo e peperoni, molho de tomate, no pãozinho assim. E é bem bom. Isso é super baratinho. Uma caixa é 2 dólares. Comprei milho, comprei esse chouriço português, que é muito bom. Comprei essas batatinhas aqui de colocar no forninho também, comer de manhã pro café da manhã. Comprei limão, que a gente gosta muito de usar pra temperar carne, comida, fazer caipirinha. Comprei esse pão de alho aqui, é de uma marca italiana. E eu sempre uso esses saquinhos aqui de tecido pra fazer compra. É bom pro meio ambiente, né? Eu odeio pegar sacola plástico. Às vezes a gente tem que pegar, né? Mas eu evito muito. E eu sempre uso esses saquinhos aqui pra fazer compra. Tô aqui no Glamour, eu vou responder os comentários. Que eu tô demorando muito pra responder. Porque tá dando muito trabalho de colocar vídeo todos os dias, gente. Eu tô muito sem tempo. Mas agora eu vou responder os comentários aqui almoçando. E ver uns vídeos também das minhas amigas aqui no YouTube. Coloquei algumas roupas aqui no varal. As coisas que a gente não gosta de colocar na máquina de secar, porque estraga. As outras roupas tão lá embaixo. Vai demorar uma hora pra secar. Então depois eu vou lá buscar. E agora, tem alguém nessa casa que tá precisando, precisando mesmo tomar banho. Quem será? E toda vez que eu penso em dar banho nele, ele já esconde. Achei! Quem tá precisando tomar banho? Tá precisando tomar banho? Vamos tomar banho? Vamos? Vamos só ficar cheirosinho, né? Ficou cheirosinho, nipinho, vem. Quem ficou? Cheirosinho e limpinho. Então eu peguei a roupa que secou lá embaixo na máquina de secar. E já dobrei tudo também. Agora só preciso guardar. Eu acabei de fazer essa encomenda aqui da minha lojinha de biju que eu faço. Então eu fiz esse choker aqui de veludo que eu vendi. E esse é um choker de seda marrom aqui. Agora só vou empacotar e colocar no envelope com o cartão da minha loja. Que é esse cartão aqui. E aqui atrás tem o link da loja, link do blog. Então eu vou terminar de fazer isso. Então, gente, voltei. Eu fiz a encomenda. Eu gravei um vídeo. Tô editando agora pra postar. Porque tem que postar vídeo todos os dias, né? Então, gente, editei um vídeo e tô esperando baixar. Mas minha internet tá muito lenta esses dias. E tá demorando mil anos. E enquanto eu tô esperando, tava com esse compacto aqui, tava quebrado. Experimentei aquela coisa de misturar com álcool e amassar pra consertar. Então vamos ver. É a primeira vez que eu faço. Esperando secar pra ver se realmente funciona. Porque eu tenho mais um compacto aqui que quebrou, infelizmente. Dessa marca Becca. Que é bem caro. E é um iluminador lindo. Olha o que aconteceu, infelizmente. Mas eu vou esperar o teste com esse. Pra depois fazer com esse. Gente, a gente passou aqui no Best Buy pra olhar umas câmeras. Que eu tô louca pra comprar uma câmera nova. E eu acho que eu vou pegar essa. Tchanan! Comprei uma câmera nova. Na verdade não comprei. Eu ganhei de presente de Natal. Que meu baby me deu. Gente, eu tô muito feliz. Eu ganhei a Rebel T6i da Canon. Um sonho. Eu tô muito animada pra abrir aqui. E se você quiser um vídeo separado sobre a câmera. Me fala aí nos comentários que eu coloco aqui no canal pra vocês. Olha, gente, como ficou esse pó compacto aqui. Ficou legal, né? Não ficou perfeito. Mas agora vai dar pra usar. Porque tava muito difícil usar. Então vou tentar fazer a mesma coisa com esse iluminador aqui. E eu vou terminar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e você quer mais vlogs assim, dá um like no vídeo. Inscreve-se no canal também se você ainda não está inscrito. Beijo grande pra vocês. Tchau! Tchau!